Três Lagoas, vocês sabem que é um polo industrial de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas é uma cidade em franco desenvolvimento, com as maiores fábricas de celulose instaladas aqui na cidade, uma das melhores, inclusive, para se investir. Em que pese todo esse desenvolvimento, Três Lagoas ainda sofre com muitos problemas, principalmente na parte da infraestrutura. A cidade ainda tem muitas deficiências e uma delas é a falta de moradia popular. O acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura não atinge todas as camadas dos Três Lagoenses. Basta andar pelos bairros mais afastados da cidade para se deparar com pessoas morando em barracos ou em construções inacabadas, sem as mínimas condições de conforto. Em muitas situações, são famílias que sobrevivem de benefícios do governo ou de ajuda. A professora doutora em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Edmaranha, há alguns anos vem alertando sobre a possibilidade de Três Lagoas enfrentar um processo de favelização, caso não haja uma política habitacional de inclusão social. Há alguns pontos de favelização. Se não houver uma política pública de habitação popular que consiga dar abrigo para as pessoas que chegam para o trabalho e mesmo aqueles que já estão aqui em Três Lagoas, porque foi um fluxo muito grande de pessoas após 2008, 2010, e muitos não conseguiram emprego. Então, não veio só mão de obra especializada. E aí nós notamos que alguns pontos poderiam se tornar favelização, favela, né? Mas ainda a gente reluta em não dizer que é a favela, mas aquele conjunto residencial, né? De moradias populares, que foi uma obra do governo estadual, que é o Jardim de Primavera. Um dos pontos citados pela professora Edma é este daqui, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. Uma área que foi invadida e hoje abriga mais de 400 famílias que vivem em barracos improvisados. Naquele loteamento, naquela... Loteamento não, naqueles lotes que ficam entre a BR-262, não, 158 e a rua Conquite Amagute, que há ali mais de 100 famílias vivendo em barracos em precárias condições. Então, ali certamente será, tornará uma favela, se já não é. Porque, segundo o IBGE, favela consiste em um aglomerado de barracos, né? Construído com material de descarte, como latas, zinco, papelões, lonas, né? Sem o fornecimento de serviços básicos, água e luz, num total de 51 já forma. E ali a gente tem mais disso. Já fui lá, já fiz a contagem, tem mais de 100 barracos, pessoas vivendo ali. Então, e a prefeitura, né? O governo municipal, ele não construiu uma unidade habitacional nesses quatro anos que passou de governo. Vamos ver se agora, nesses próximos quatro anos, o prefeito Anjo Guerreiro dota a cidade com mais moradias. Porque é muito sinistro você ver uma cidade com um PIB tão alto como Três Lagoas, com uma arrecadação alta, e você vê esses escapes, né? De famílias inteiras vivendo em precárias condições. Então, nós não tínhamos moradores aqui, não tínhamos pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Mas essas pessoas já estão abaixo da linha da pobreza. Apesar das opiniões divergentes sobre áreas invadidas, Edmaranha ressalta que o acesso à moradia está previsto na Constituição Federal. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor do provimento dos serviços necessários e básicos às pessoas, né? Está previsto na Constituição. Então, o poder público tem obrigação de dar conta desse atendimento. Fazendo o quê? Promovendo, construindo moradias para essas pessoas, moradias populares, que não fica tão caro, né? Então, isso deveria diminuir. Nós esperamos que em 2022, pelo menos, já tenhamos um contingente menor de pessoas vivendo nessa situação, com a geração de emprego, com a retomada da economia, né? Que Deus nos ajude que isso possa acontecer. E em Três Lagoas é o que nós esperamos, né? Os estudos urbanos e populacionais indicam essa fragilidade em Três Lagoas. Os grandes lotes vazios em Três Lagoas, de acordo com a professora, contribuem para invasões. Para ela, o poder público deveria proibir, por enquanto, a abertura de novos loteamentos, até que os espaços vazios na área central sejam preenchidos. É uma outra questão também muito debatida por nós, que é a questão dos lotes vazios, né? Eu orientei um trabalho de mestrado de um aluno, ele é da arquitetura, eu orientei na geografia, que ele estudou sobre os vazios urbanos de Três Lagoas. Então, vão fazendo loteamentos e cada vez mais afastados do centro. E vão deixando diversos lotes vazios. Ou como forma de estratégia, de valorização posterior, para colocar no mercado, que seria uma especulação imobiliária. Ou famílias, ou pessoas que compram e deixam lá para valorizar, ou para depois, posteriormente, vender. Mas isso tem sido uma tendência muito grande. Então, por exemplo, o Jardim Montanini, lá naquela distância, precisaria ir naquela distância, deixando aquele enorme vazio e sem nenhum tipo de serviço básico fornecido lá. Não tem escola, não tem centro de educação infantil, não tem posto de saúde. É muito desumano. Três Lagoas não precisa desse espalhamento de bairros com os novos loteamentos. Então, eu acredito que a Prefeitura Municipal deveria barrar um pouco esses loteamentos. Então, a pessoa quer fazer um loteamento, lá não sei onde, e já lança o loteamento, e a Prefeitura aprova, e põe à venda, e vende lá metade dos lotes, deixa, de repente, um outro mais afastado. Isso, inclusive, dificulta o próprio poder público de servir esses bairros com água, com luz, com coleta de lixo, com educação, com saúde. Infelizmente, isso vem acontecendo em Três Lagoas. Nós gostaríamos muito que isso fosse, pelo menos, contido um pouco.